Se ele engoliu a derrota até agora, né, Giovana? Hã? Se ele engoliu até agora que é a derrota, hein? Pois é. Caralho, meu. Só Jesus, tomara que não. O Carlos também, eu vou te falar, o Zicado pra caralho, mano. O cara tem poste de bola o jogo todo. Sim. O último jogo ele tava ganhando, se não me engano, de 1x0, não sei de quem. Pois é. Ele tava ganhando o Milan, fora de cá, de 1x0. E eu tava vindo, assim, o time dele bem no jogo, só que a zaga cansada, sabe? A zaga toda cansada. E ele só seguindo, seguindo, seguindo. Falei, caralho, tira ele. Modifica essa zaga aí, Nele. Esse jogador tá cansado. Ele mexeu lá, tomou o gol no último minuto. E deu uma de Nias lá. Só poste de bola mesmo. Mas foi bem. Meu parabéns. Mas é... Grupo Seus tá bem demais, cara. Grupo Seus aí... Grupo Seus tá muito aberto, tá muito misturado. Nossa Senhora. Eu achei engraçado o Bahia. O Bahia tava ganhando, 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 ganhando. Chegou numa certa etapa, começou a perder e empatava. Daí o Atlético ficou campeão lá naquela. É, cara. O Bahia e o Irlanda, ele se perdeu no meio da caminhada aí. É igual eu me perdi, né? Você começou a substituir errado, velho. Você é doido demais. Começou a mexer errado demais, velho. Pois é. Você montou um titular bom, mas eu tinha um reserva. Começou a mexer tudo errado, caralho. Pois é. Ah, vamos ver, né? Daqui pra frente, aprendendo e pesquisando e trabalhando mais um pouco em cima. É, igual o Carlão falou, primeira vez, é várias experiências. Igual vocês pegaram o jeito do mercado, a maldade de compra de jogadores. É porque é foda. Igual a galera que tá no segundo campeonato aí, né? Já tem maldade, a galera, né? Já entraram aí, sabendo os jogadores. Já sabendo quem que era a maldade de compra de jogadores, né? De negociação. Primeiro é foda. É. Você falou que é sorte dos duro, né? Eu peguei 16. É a vontade desse campeonato agora do Mundial aí que... Ele vai ser todos os times, vai ver só, né? Vai ser a time Maia da toda. O cara pode pegar o Palmeiras, pode pegar o Real Madrid. Aí vai ter time forte pra todo mundo. Sim. Aí não tem desculpa, não. Mas aí eu vou ter uma plataforma nova aí. Vou estrear ela aí nesse campeonato. Ah, é sempre bom, né? Você tá sempre inovando, né? Sim. Você tá sempre inovando alguma coisa, modificando alguma coisa. Pra chamar a galera. É importante é manter a organização. É. Então é isso aí, galera. Vou ver o sorteio de libertadores daqui a pouco. Vou liberar a bola pra vocês aí. O Carlão, o Carlão tá trabalhando aí. Daqui a pouco os alunos dele baixam aí. Bota só meus brother. Valeu. Valeu. Caralho, bicho. Ó. Tá bom. E aí E aí Carlão Olha o Diniz aí de novo Olha lá Olha o Diniz Eu sou parceiro Tá aí na área, Giovanni Eu falei pra ele Ele falou, vou assistir Fala, João, beleza? Daqui a pouco eu sei, dentre eles que é fanato, hein E aí E aí Oh Ah Ah Esse mesmo, Carlão? Beleza E aí, Giovanni, quer mexer em sótinho? Deixa eu ver Não, pode seguir Vou de volante, hein? Opa 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 Eita, porra Joga minha Calu Opa 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 Carlão Beleza Beleza E aí, Giovannão Deixa eu ver Deixa eu ver Toca o Ivan Perziski No lugar Coloca o Jesus Quem? Ah, o Jesus É Olha só Que lazarento Tá secando A C aí, mano É Deixa eu ver Como é que tá lá É Equilibrado, né? Equilibrado Leve Pelas laterais Coloca Ataque total E pesado Você é Curitibano Ou Giovann Não Lazarento Escuta o músico Curitibano A falar isso É Curitibano Tem marido Falar Lazare Caralho Ai Ai Esses cartãozinhos Mata o cara, né Vé Uhum Boa A Jessa ainda não encanta, hein O jogo é perigoso Uhum E aí, meu parceiro Carlão O jogo é perigoso Esse é o meu carro. Dá uma olhada aí. Beleza. E o Sejovar? Tira o Ismael para mim. Coloca o... Deixa eu ver qual que é o... É esquerdo, né? Ai, né. Sim, esse é direito. Esse é direito. Vixe, Maria. Eu vi o Arthur Vidal, acho que é esquerdo. Seu nome é direito também. Esquerdo. É esquerdo. Ah, não. Não, pega o Stefano. No lugar do Ismael. E o zagueiro ali, que está com 70 de energia. Eu não lembro o nome dele. Agora, deixa eu ver. Esse zagueiro... Como é que é? Bastone? Alguma coisa assim. Aqui do... É. Coloca o lugar do Davi, acho que? Não, mas ele é... Ele é canhoto, cara. E agora lascou. E esse André ali, para mim, qual que é? André é canhoto. Pode ser. Coloca no lugar dele ali, para mim, fazendo favor. Pode seguir. Vai, Carlão. Você consegue aproximar a tela, não? Ah, beleza. Beleza. Caralho. Vai empatar, tudo, gente. Falta quebrando aí. E aí, última parada, Carlão? Quer sair alguma coisa? Não, não é? 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 de novo né zica hein mano pressão da jaca não faz gol beleza Fala Giovanni deixa eu ver coloca pelo meio e leve aí vamos ver o que vai dar pode seguir? pode seguir boa sorte galera pega esse finalzinho empatou tá louco rapaz ei bicho que fase que fase hein Carlão puta que pariu foi bom pra você hein Giovanni é foi bom pra você bolou de vida a tabela aí falou galera um abraço fiquem com Deus obrigado até mais bom sorteio da Libertadores